Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Pessoal, agora eu estou aqui indo para a escola porque são os meus últimos dias de aula hoje e amanhã. A minha voz tá assim, gente, porque eu acordei faz pouco tempo, né? Então por isso que tá meio estranho. Hoje é segunda-feira, eu não tenho prova, eu não tenho nada hoje, assim, é aula só. Mas eu acho que a gente vai, tipo, ser mais brincadeira, essas coisas. Não sei se a gente vai ter muita coisa de matéria mesmo. Porque a maioria das professoras já acabou a apostila, então por isso eu acho que não vai ter muita matéria. Talvez só revisão para a prova de amanhã, porque amanhã tem prova de matemática. Só tô com medo, gente, de alguém passar a prova assim, sem eu saber, e eu não ter estudado. Sinto nervosa, mas acho que não. Acho que as professoras vão ser boazinhas. Então eu vou tentar filmar um pouquinho para vocês lá na escola. Filmar, você tem que falar isso? Eu vou tentar gravar para vocês um pouquinho lá na escola. E aí, se der, vocês vão ver aí no vídeo. Se não, a gente vai conversar depois que eu voltar. Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui na escola e eu não consegui gravar para vocês, porque, não sei, gente, foi uma correria, assim, e eu não consegui muito bem gravar para vocês. Eu tô voltando agora da educação física. Eu tô voltando agora da educação física para a sala. E olha, gente, ai, olha aqui, gente, que bonitinho. Umas inscritas, umas pandinhas. Me deram essas florzinhas. Umas pandinhas do canal. E eu amei, gente. E agora, eu tô voltando para a minha sala de aula. E agora, eu tô voltando para a sala. E aí, depois, a gente conversa. Beijo, pessoal! Hoje não foi o meu último dia de aula. Foi meu penúltimo dia de aula. Amanhã é meu último mesmo. E hoje, eu não tive prova na escola. Foi um dia, assim, de ver os colegas e tal. Mas amanhã eu vou ter prova de matemática. Então, eu estou aqui estudando para a minha prova. Hoje, eu já até comi um chocolatinho aqui. Para ativar a memória, né, Lu? É, né, gente? Chocolate é bom. E não foi um pum. Foi meu joelho que raspou aqui. Não foi um pum. Tá ficando estranha essa história, hein, Luluca? Todo vídeo é a mesma coisa, né, gente? Mas, bom, estou aqui estudando para a matemática agora. Porque amanhã, eu vou gravar bastante. Vou tentar gravar o máximo que eu conseguir para vocês. Na escola, meu último dia de aula. E o meu primeiro de férias, né? Minha primeira tarde de férias. Porque de manhã, vai ser meu último dia de aula. E a tarde de férias. Primeiro dia de férias. Gente, eu... Nossa, eu estou muito ansiosa. Eu estou triste. Depois, eu vou comentar isso com vocês, né, gente? Eu vou deixar para falar... Para chorar depois. Aproveitem e me contem aqui nos comentários o que vocês estão aprendendo em matemática. Eu estou aprendendo regra de três e calcular a área dos triângulos. Assim, sabe, gente? Olha, essas figuras que são mais... Que tem que completar, assim... Porque para calcular a área do quadrado ou do retângulo, a gente aprende no terceiro ou quarto ano, né? Mas agora é tipo um aprofundamento nessa matéria. Preciso estudar bastante, porque matemática usa muito cérebro. Preciso comer e dormir. Porque senão, eu não vou conseguir fazer essa prova direito. Beijo, pessoal. Até amanhã. Gente, hoje é o meu último dia de aula. Melhor é reforçar, né, Luna? É, gente. Passar de novo. Sempre é bom, né? Opa! Quase que eu derrubei. E agora o perfume. Gente, vocês passam perfume assim, ó? Ou vocês passam assim que nem eu? Bom, então, gente. Eu estou assim, sem o uniforme, porque eu e a minha sala de aula, nós combinamos de ir, tipo, com um estilo... Cada um com uma vibe diferente, assim. Aí eu não sabia, gente. Eu não sabia de nenhum jeito como ir. Aí eu vi essa camiseta minha... Que você usou ontem. Que eu usei ontem, exatamente. Aí eu falei... Já sei! Vou de Harry Potter. Aí eu vou pegar a minha larinha... E pronto. Gente, olha. A minha sala é subindo aqui. Essa escada... Vai ficar lá em cima as pessoas. Bom. Hoje é o meu último dia de aula, como eu tinha contado. E está todo mundo chorando, gente. Assim, sabe? Se despedindo e tal. Nossa, gente. Estou muito triste. Mas... Mas a gente conversa melhor quando eu chego em casa. Eu conto para vocês tudo. Mas é isso, gente. Estou me despedindo da escola. Fala aí, amiga. Está triste? Estou. Estou triste. Estou chorando. Você está triste? Estou chorando. Gente, as duas que estão aqui comigo estão chorando. Vai sentir saudade? E você? Você é horrível. O quê? Ah, meu Deus. Gente, elas estão chorando. Eu vou chorar também. E eu estou aqui. A gente me despedindo da nossa sala de aula. Eu não sei se a gente vai usar essa sala de aula aqui no ano que vem. Mas eu espero que sim, porque eu gosto muito dela. Olha aqui, pessoal. Aqui é a mesa da professora. Está escrito teacher. Está escrito teacher. Boa noite. Dá uma dormida de brincadeira. E aqui, olha, gente. É o lugar que eu sentava. Está bem com uns x-x aqui. Sei lá o que é isso. É blush. E o meu chapéu seletor que eu trouxe aqui, né, gente. Para aquele negócio que eu falei para vocês. Que a gente ia fazer. É um lugarzinho lindo aqui. Aqui a minha amiguinha Gabi. Aqui a Bruna. E assim vai, gente. Aqui é a Babi, né, Babi? É. E olha só, gente, essa sala. Ai, eu gosto tanto dessa sala que eu tô sentindo saudade. Bom, então agora eu vou voltar para casa. E eu vou mostrar o resto do meu dia para vocês lá em casa. Eu já almocei. Ai, eu estava ali descansando um pouquinho, assistindo ali um videozinho. E agora eu estou oficialmente de férias. Ai, gente, eu estou muito feliz. E bom, agora eu irei fazer aula de música. Porque nessa é música, gente. Porque eu canto e toco ukulele. Por isso que é música, assim, em geral, sabe? Gente, e eu queria reproduzir um video de 2018. Mas como está chovendo, não vai dar. O video que eu queria reproduzir é esse daí. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Eu queria... Férias! Eu queria de novo. Férias! É, gente, está chovendo e está frio. Eu estou assim de manga curta porque aqui dentro não está frio. A casa é quentinha, né? É, a casa é quente, gente. Mas lá fora... Acho que tá, o quê? Uns 19 graus, né? Acho que 18 era a máxima pra hoje, né? Alexa! Qual é a temperatura de hoje? Alexa! 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 Tá tão frio que ela congelou, Lu. Qual é a temperatura de hoje? Qual é a temperatura de hoje? No momento, está fazendo 19 graus Celsius. Viu, gente? À noite, a mínima será de 16 graus. É, à noite não tá tão diferente, mas é, gente, tá frio, viu? Bom, aí vocês podem falar, Lu, mas eu moro no sul e aqui chega a 2 graus. É, gente, mas a gente mora em São Paulo e aqui, frio, é 18 graus. Pra vocês aí que moram nos lugares mais frios, falam, ué, gente, mas aqui 18 graus é calor. É, mas aqui pra São Paulo, 18 é frio. Gente, então, eu não, não deu pra eu pedir pra todo mundo assim, da escola assinar, porque tava chovendo, né? Então não dava pra eu ir nas outras salas porque é descoberto lá na minha escola. Então, só as pessoas da minha sala assinaram. Aqui tem a minha varinha que quebrou. Na verdade, gente, ela já tava quebrada, a varinha. Mas aí eu tentei colar e piorou a situação, gente. Não deu muito certo. Já tava quebrada essa varinha. Então, essa é a minha camiseta. Pera aí que eu vou mostrar. Olha lá, tá meio amassada, né, gente? Mas ficou assim. E atrás não tem nada. Eu não fiz questão, assim, de todo, 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 todo mundo assinar, porque eu não vou sair da escola. Eu vou ficar nessa escola ano que vem. Mas eu tenho as outras camisetas das outras escolas que eu já estudei, que foram outras duas. E aí, se vocês quiserem, eu posso mostrar um dia pra vocês. Bom, então agora eu vou para a minha aulinha. Ó. Ai, bateu na minha cara. Ai, meu Deus. Pessoal, acabou a minha aula de música. Eu me troquei. Olha meu look. Gostaram? E agora, gente, eu tô muito nervosa, porque eu vou no cabeleireiro. Olha, gente, meu cabeleireiro. Noite desse, tá? Tá no dia inteiro. Não é assim a ordem, né? Mas enfim. Gente, eu vou no cabeleireiro. E olha, meu cabelo tá assim. Vou contar pra vocês o que eu vou fazer. Eu vou repintar, porque aqui, como vocês podem ver, a minha raiz tá crescendo, né? Meu cabelo tá crescendo. Então acontece que o rosa vai descendo. E eu gosto quando ele fica bem em cima, assim. Até porque aqui na franja fica bem pra cima. E eu gosto muito. E por isso eu já vou repintar. Eu vou cortar. Ai, meu Deus. Eu vou cortar meu cabelo. E dessa vez eu resolvi cortar um pouquinho mais do que geralmente eu corto. Porque normalmente eu corto, ali, gente, só as pontinhas mesmas. Só pra tirar o ressecado da ponta. Mas dessa vez eu resolvi cortar um pouquinho mais. Então vamos lá pra ver como vai ficar. Então, ó, gente. Meu cabelo está assim. Vou trazer aqui pra vocês. O antes e o depois. Tá assim. O diferente tá assim. E vamos lá, então. E aí depois a produção vai colocar o antes e o depois. E a minha tá de pijão. Então, bora lá. Já estou aqui no salão. E olha, gente. Eu já coloquei aqui esses alumínios, né, no cabelo. Que é pra descolorir. Porque eu quero descolorir um pouquinho mais a minha raiz. Como eu tinha contado pra vocês. E eu fiz a unha. Olha lá como picou, pessoal. Eu amei. Eu achei que ficou muito fofa. E o cabelo estou descolorindo. Nova lorinha do pedaço. Brincadeira, gente. Eu vou continuar sendo rosinha. Né, mami? Rosinha. Eu já descolori o cabelo. Agora passei a tinta. Olha aqui. Não, não. Não fica nada. Ó, gente. Passei a tinta. E agora eu estou nesse negócio aqui. E eu estou muito ansiosa. Olha aqui. Dá pra ver aqui a tinta, sabe, gente? Então significa que subiu bastante. E eu estou muito ansiosa pra ver como vai ficar. Já cortou, Lu? Ainda não cortei. Acho que depois eu vou lavar esse aqui. Aí secar. Aí eu acho que vai cortar. Não sei. Vamos ver. Ah, que nervosa. Gente, eu saí do cabeleireiro. E ficou assim. E aí, pessoal. O que vocês acharam? Eu estou aqui no shopping, né? Por isso que eu não estou falando muito alto. Mas quando eu chegar em casa, eu vou mostrar melhor pra vocês. Pro meu último dia de aula e pro primeiro dia de férias, né? Foi um dia bem doido. Ai, gente. Eu estou muito feliz. Eu amei muito o meu cabelo. Vamos comer alguma coisinha, Lu? Pra poder ir embora? Vamos lá, então. Em casa eu mostro melhor pra vocês. Nunca vi essa dancinha do TikTok? Eu vi a dança aí com você. Ah, é verdade. Bom, então, como prometido, eu já cheguei em casa e vou mostrar pra vocês aqui como ficou. Ó, tá aqui com o LED azul porque eu acho que fica muito lindo o meu cabelo no LED azul, gente. Olha, fica se achando, né? Desculpa, desculpa. Gente, é porque eu estou assim muito, 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 muito feliz. Eu achei que ele ficou muito lindo. Ai, gente, eu estou muito feliz. Eu adorei demais. Olha aqui, gente. Gente, eu cortei um pouco do cabelo. Profissão, coloca aí o antes e o depois, por favor. Ai, pessoal, eu amei. E aqui na frente também dá pra perceber muito, né, gente? Porque a cor ficou mais forte e aqui tá mais pra cima, sabe? As luzes. Nossa, gente. Eu realmente não sei o que dizer. Eu amei muito, muito. E vocês, gente? O que vocês acharam? Comentem aqui o que vocês acharam. Só assim, se vocês não tiverem gostado, não sejam muito sinceros. Não sejam muito duros, assim, muito grossos comigo, que senão eu vou ficar triste. Então, se você não tiver gostado, fala de um jeito, assim, meigo. Meigo, pra eu não chorar. E se você tiver gostado, eu vou ficar muito feliz também. Mas se você não tiver gostado, tudo bem, porque cada um tem um gosto e cada um gosta ou não gosta de uma coisa, né, gente? E é importante respeitar a opinião dos outros. E eu tô muito feliz. Eu amei muito. Eu vou postar um Reels no meu Instagram, que é luluca__oficial. E eu vou postar um TikTok também, que é just__luluca. Vai estar aparecendo os dois aqui na tela pra vocês. Então, esse foi o meu último dia de aula e o meu primeiro dia de férias. O que vocês acharam, pessoal? Eu tô muito feliz. Achei que eu fiz muitas coisas. O dia foi muito produtivo. E eu estou de férias! Amanhã eu vou acordar de férias. Meio dia. Acordar numa hora da tarde. E ficar acordada até meia-noite. Mas, não, 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 gente. Brincadeira. Eu vou dormir cedo e tentar acordar cedo. Pra manter minhas férias regradas, sabe? Porque eu não quero ficar dormindo muito tarde e acordando tarde. Porque eu acho que o dia não dura muito. Quero aproveitar os meus dias de férias. Então, esse foi o meu último dia de aula e primeiro dia de férias. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do meu cabelo. É novo, entre aspas. Porque não é novo, novo. Mas tá um pouco novo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Eu amo muito vocês, fundinhas. Tchau, tchau.